Iniciar com oração, né? Pra que o Senhor venha se fazer presente verdadeiramente E falar aos nossos corações aquilo do qual nós necessitamos ouvir esta noite Eu convido o meu esposo pra fazer uma oração da noite Aleluia Glória a Deus Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Amém Glória a Deus, aleluia Senhor meu Deus Glorificado seja o Teu nome esta noite, Senhor Te agradeço, Senhor Por nos conduzir aqui esta noite, Senhor Por nos abençoar, Senhor Com essa graça de estar na Tua presença, Senhor Que Tu possa falar diretamente ao nosso coração, Senhor Que vida, Senhor, possa ser alcançada através deste trabalho, Senhor Pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor Trabalha no nosso coração, Senhor Fala conosco, Senhor Repreende, Senhor Todo Todo É, laço do inimigo, Senhor Que possa vir, Senhor Contra este trabalho, Senhor Contra este Esta obra, Senhor Levantada, Senhor Para o Teu Santo Evangelho, Senhor Aleluia Buscar aqui a Tua presença, a Tua palavra Pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor E assim que eu Te agradeço, Senhor Em nome de Jesus Cristo, Senhor Por esta noite abençoada, Senhor Fala conosco, em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Amém 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 Amém